Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Moacir Júnior, ele que é da HD Solar. Nós vamos falar justamente sobre esse tipo de energia, que é uma energia mais barata, inclusive tem muita gente investindo, né, Júnior? Bom dia, seja bem-vindo, Moacir. Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes que estão assistindo a gente, estão ouvindo aí pela rádio. Isso, a energia solar hoje ela veio para ajudar no nosso custo, né, e trazer conforto para toda a família. Hoje a gente tem aí um custo alto com a energia, todo mundo economizando, como a gente acabou de ver na reportagem, né, e a energia vem para sanar essa dor. Comerciante ficar mais tranquilo, poder usar seus equipamentos com mais tranquilidade, a pessoa em casa poder usar seu ar-condicionado sem ter que estar desligando no meio da madrugada, né, e trazer um conforto aí para todos. E a HD Solar trabalha justamente com esse tipo de energia. Fala para a gente um pouquinho sobre a HD Solar, há quanto tempo está no mercado, onde vocês estão, a HD Solar, ela já está fazendo aniversário de seis anos agora, né, ela nasceu lá em Pereira Barreto, com os dois amigos, o Heitor e o Delbert, e há três anos já está em Três Lagos agora. A gente hoje atua também em Maringá, Arassatuba, com loja física, né, e atende todo o Brasil. Loja física hoje já são quatro lojas. Em Três Lagos a gente já tem mais de 500 sistemas instalados. A empresa no todo, né, já tem mais de 4 mil sistemas aí instalados, né, para referência em todo o Brasil. A gente também trabalha muito com as usinas de investimento. A HD vem se fortalecendo muito nesse ramo. A pessoa hoje que às vezes investe em imóvel, tem um pouquinho de dor de cabeça, quer mudar o segmento, quer ter uma rentabilidade maior, com maior segurança, a HD também hoje atende nesse setor. E vocês estão instalados onde, aqui em Três Lagos? Hoje nós estamos na Capitão Linto Mancini, 628, lá no centro, bem de esquina ali com a prefeitura, com a antiga prefeitura que está voltando agora. Ah, maravilha. E é muito interessante, né, quando a gente fala de empresas sérias, porque a gente sabe que hoje pela internet tem muitas empresas oferecendo esse tipo de energia, esse tipo de sistema. E algumas pessoas acabam tendo calote, enfim, tendo prejuízos, conforme a gente já noticiou aqui. No caso de vocês, é uma empresa idônea, conforme você já disse, se já está no mercado há bastante tempo, tem um local de referência, as pessoas podem ir lá conversar com vocês, tirar dúvidas, né? Isso é muito importante, esse contato físico, né? É, hoje, isso é uma preocupação, na hora que a gente vai fazer uma venda, é a maior, eu acho que é uma das maiores preocupações que tem, né? Então, hoje, a segurança que a gente traz é isso. A HD nasceu lá em Pereira, está no mesmo lugar desde quando veio, veio para Três Lagos no mesmo local. Todos os clientes é referência, a gente faz aquele pós, né? De ligar, como está, né? Tem os seus problemas, tem, e aí está a diferença das empresas. Como solucionar isso? Então, sempre que está ali, né? Exato. Conta tudo, porque nem sempre vai ser mil maravilhas, né? Mas a diferença está na solução. Com certeza. E a gente está ali para isso. E como que funciona? Para as pessoas que querem fazer um orçamento, para saber, olha, eu quero colocar energia solar na minha casa, como que funciona todo esse processo? É muito mais simples do que as pessoas imaginam, né? Às vezes a gente se depara com alguma pessoa, vamos montar um orçamento para você, e ela imagina que é um transtorno gigante, né? E é muito simples, muito rápido. Hoje, com a fatura de energia, e a gente tendo uma conversa rápida, sabendo se a pessoa tem uma intenção de ter alguma coisa diferente do que ela tem no uso atual de hoje, a gente já consegue fazer uma média, montar um orçamento. E, na sequência, fazer uma visita na residência, fazer uma vistoria no telhado, no padrão. Então, estando tudo ok, já está apto a fazer a compra. Então, assim, é no mesmo dia. Se for para saber valores em minutos, o pessoal está ali disposto a atender de imediato, não tem essa enrolação de semanas, né? E hoje está assim, as pessoas conseguem colocar com facilidade a energia solar em casa? Está mais barato? Inclusive, tem até financiamento para isso, né? Sim. Hoje o processo de compra é muito mais fácil, né? O preço ficou mais acessível, né? De um ano, dois anos para cá, ficou praticamente a metade do valor do que era. Então, ficou mais acessível para todos. O financiamento hoje é muito rápido. Hoje, com CPF, uma data de nascimento, a gente já passa uma simulação, uma prévia de como poderia ficar. A gente faz no cartão lá até 18 vezes também, né? Então, ficou muito bem acessível, muito rápido para ter essa devolutiva aí, de uma parcela e estar escolhendo lá. E esse investimento, ele compensa, né? Principalmente para quem tem um consumo de energia alta. Sim. Hoje, acima de R$200,00 já é compensatório, né? De uma maneira bem tranquila de falar mesmo. Você falou, e quanto maior o consumo, mais compensatório ainda. Hoje, uma energia aí, quem gasta em torno de R$2.000, um comércio, né? Vamos dar uma referência no comércio. Com 24 meses, ele já está com esse dinheiro no bolso, né? Então, não tem como falar que o negócio não é bom. Que a gente só vai levar benefício, né? E a referência, se funciona ou não, é sempre vai ter um vizinho seu que tem, um amigo que tem. E a gente fala, quem ajuda a gente a vender é quem já tem. Não tem melhor feedback do que quem usa o equipamento, usa do sistema. E vocês estão com uma promoção, inclusive? Isso. Nós temos uma promoção hoje lá, já iniciando, já... Quem gasta lá em torno de R$250,00, R$200,00 até R$300,00 de conta. São quatro módulos, são o inversor, né? E ela gera 280 kW, que seria uma conta hoje de praticamente R$260,00 aí, que estaria suprindo. Ela sai por R$5,749,00, tá? Comprando essa semana, instala ainda esse ano, tá? Então, no final do ano, o pessoal vai passar aí tranquilo, com o sistema já em casa, já ligado. Aproveitar o décimo terceiro, que já começa a ser pago agora novembro, dezembro. É um bom investimento isso, né? Você pegar o décimo, principalmente para quem sonha, para quem sempre almejou em colocar energia solar em casa, é um investimento bacana, né? Você pegar o décimo agora para isso, né? Isso, o décimo sempre vem para alguma coisa extra que a gente quer, né? No final do ano. E nada melhor do que isso daí, para a gente ter esse conforto. E a gente fala também, as pessoas comentam assim muito, ah, eu tenho uma restrição no nome, ou eu não consigo, meu nome não aprova. Eu só falo que não, quando a gente tentar e falar, realmente a gente não consegue, mas a gente vai caçar um outro meio. Sem negócio, ninguém vai sair lá. Tem sempre uma alternativa, né? Sempre tem uma alternativa. E é muito bom, porque a empresa já é especializada, né? Já tem preparo, a equipe ali. Qual que é o horário de funcionamento de vocês, Moacir? A HD, ela é de segunda a sábado. Segunda a sexta, ela é das 7h às 5h. E no sábado, das 8h ao meio-dia. Bom, gente, olha aí, a oportunidade, viu? A HD Solar, se você quer colocar energia solar em casa, quer pagar menos na conta de energia elétrica, né? Praticamente compensa muito, gente, esse investimento. Dá uma passadinha na HD Solar, fica na Avenida Capitão Olito Macine. 628. Bem no centro ali da cidade, esquina com a Eumano, é isso, né? Isso, esquina com a Eumano Soares. Local de fácil acesso, bem em frente ali ao prédio da prefeitura, né? Na Avenida Capitão Olito Macine. Dá uma passadinha, essa semana vocês estão com promoção a partir de hoje, então. A partir de hoje. Isso vai até no final do mês, né? E no dia 23, nós temos um, vamos falar assim, uma carta na manga no dia 23, nós vamos ter uma mega promoção lá também. Seguindo com essa Brecfiden de novembro, a gente vai estar fazendo os atendimentos imediatos, visitas imediatas, vai ter brindes, tá? Que vão ser sorteados lá na hora, então, pra concorrer esses brindes, vai ter que ir lá fazer um orçamento com a gente. Então, leva sua conta, faz seu orçamento, concorra, né? Porque sempre é bom estar ganhando algum presente no fim de ano, né? Qual que é o telefone de vocês pra contato? É 99286-2009. 9? 9286-2009. Quem quiser tirar dúvida também, pode dar uma ligadinha lá pro pessoal. Obrigada, viu, Moacir, pela sua presença. Tá aí, a gente conversou com o Moacir Júnior, né? Da HD Solar, falando então um pouquinho sobre essa questão da energia fotovoltaica, energia mais barata, energia solar. Se você se interessou, dá uma passadinha ali na Avenida Capitão Olímpico Mancini, esquina com a rua Eumano Soares, pra mais informações.